E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Eros e hoje eu vou estar jogando Cuphead no Expert e se eu morrer o vídeo acaba. Então vamos lá, já vamos entrar aqui na Botanic Pane, que é a horta, o modo especialista, o Expert. E vamos lá galera, eu acho que essa fase aqui eu vou conseguir passar de boa, acho que essa fase aqui não me mata não. Caraca, é bem mais rápido né, que no modo normal. Provavelmente eu não vou conseguir tirar um A mais, mas pelo menos conseguir matar ela a gente vai. Vamos lá, vamos lá. Cara, Cuphead no Expert é realmente difícil. Mano, eu não estou conseguindo dar um Parry cara. Tá, mas essa fase aqui é de boa, é bem fácil né. Acho que a fase mais fácil para jogar no Expert é o Gupla Grande hein. Ai mano, nossa, que levei um dano bobo hein. Isso pode acabar me prejudicando, mas eu acho que não vai atrapalhar não, acho que vai dar para passar sim. Aí, show. Cadê a cenoura, cadê a cenoura? Vem cenourinha, vem cenourinha. Cara, essa aqui já é mais fácil. A gente vai com o tiro vai e vem, que eu gosto muito desse tiro viu. Eu acho que ele é o melhor tiro do jogo, sem dúvida viu. Ele é muito forte e te ajuda bastante em vários momentos aí das fases. Ah não. Não, eu não vou morrer para a horta né, meu Deus. Tá louco cara. Ai, ai, ai. Mano, eu estou com medo de morrer para a horta, tá louco. Consegui passar galera, vamos lá para o Gupla Grande agora hein. Vamos lá para o Gupla Grande agora então. Próximo chefe aqui, especialista. Vambora, vambora galera. Só vamos. Esse chefe aqui é um pouco mais de boa. Acho que é o chefe mais fácil que tem do jogo hein. Mas aqui no modo especialista é... Ai, quase que eu vacilo hein. Hum, quase, quase, quase. Beleza. Mano, essa maior parte dele aqui é a mais chatinha um pouco. Ó, vamos dar os três parry aqui. Já vamos dar o super nele porque meu amigo, quero matar ele o mais rápido possível. Ah não, bem molinho. Era para eu ter dado dash aqui para ele esquivar dele, desse pulo dele. Ai, ficou perigoso agora hein. Nossa, ficou muito perigoso galera. Fiquei com a vida só cara, eu dei mole demais várias vezes aqui. Tenho que me concentrar um pouco mais aqui. Não quero morrer no Gooply Grande cara. Eu falei que o chefe mais fácil que tem no jogo. Aí eu vou e morro para ele. Não, não. Não, não pode, não pode. Boa, consegui, tá doido? Nossa, deu umas vaciladas. Era para eu ter ido muito bem. Era para ter tirado um A mais aqui. Aí ó, tiramos um B menos. Eu acho que um A menos sou louco. É, porque eu acabei dando todos os parry, fiz tudo certinho. E agora galera, vamos lá para a Hilda Berg. Aqui cara, é um chefe que é bem difícil. Eu não sei se eu vou na Hilda ou se eu vou na Flor. Mas, vamos lá na Hilda primeiro. Mas ó, antes da gente começar, deixa eu equipar aqui o coração duplo. Que aí vai ajudar mais nessas fases de aviãozinho. Agora sim, vamos lá hein cara. Cara, essa fase aqui dá bastante medo. Espero que dê bom hein. Espero que a gente não morra aqui cara. Só vale de primeira, então... Se caso o vídeo acabar do nada, é porque eu morri né. É não do nada, é que vocês vão ver eu morrendo. Provavelmente. Nossa, essa... Essa de signo aqui é muito chato cara. É o gêmeos né. Signo de gêmeos. Gêmeos. Pra quem não sabe, essa fase aqui é dividida em signos. Tem o touro. Sargitário. Gêmeos. Touro, eu não lembro se tem um touro. Mas Sargitários tem. E o gêmeos que acabou de aparecer né. Ah não. Que dano bobo cara. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Tem que me concentrar aqui cara. Pô, e agora esse tiro aqui começa a ficar muito difícil. Aqui é bom a bombinha. Que aí tu consegue vir aqui ó galera. Fica a dica aí pra vocês até ó. Agora que ele jogar aqui, tu já consegue... Quebrar a grande maioria deles ó. Que esse aqui no Expert, ele fica te seguindo... Eternamente mano. Aí é complicado. Eternamente não. Até você destruir eles né. Aí ó, beleza. Boa. Cara, eu tô indo mais ou menos bem. Dava pra ir melhor. Ai não. Tomei. Tomei. Meu amigo, que apelação que é essa. Opa, já chegou na última transformação dela. Ai, ai, ai. Agora é a hora que o bicho pega. Hum. Tem que tomar o maior cuidado aqui. Provavelmente agora eu vou ter que ficar um pouco mais quieto galera. Porque né. Ah não. Já tomei cara. Já tomei. Vai, vai, vai. Eu vou dar o super nela. Mano, tá muito perigoso o vídeo acabar hein galera. Ai, ai, ai.